Olá, pessoal. No dia 23 de abril, comemoramos o Dia Nacional do Choro. A data foi criada para homenagear Pixinguinha, o maior compositor popular do Brasil. Instrumentista, compositor, arranjador e maestro. Na última semana, seguindo todos os protocolos, estivemos na sala FUNDEC para gravar um pequeno concerto em homenagem a essa data, com o grupo de choro da FUNDEC. Alguns temas conhecidos como Carioso, Pedacinho do Céu, e outros nem tão conhecidos como queríamos deixar para vocês agora. Choro Chorado para Paulinho Nogueira. Espero que vocês gostem e compartilhem, ajudando a divulgar esse nosso trabalho. E viva o choro e viva a Pixinguinha. Um abraço a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto